Ecologia e a importância de proteger o meio ambiente, os bichos e a gente. Quantos bichos que convivem muito bem com a gente? Há o gato, o cachorro, o cavalo e a serpente. A serpente? Não! Quantos bichos que convivem muito bem com o ser humano? Há o gato, o cachorro, o cavalo e o orangotango. O orangotango? Não! Quantos bichos que convivem com a gente num instante? Há o gato, o cachorro, o cavalo e o elefante. O elefante? Não! Há um bicho que é bonito, o outro parece tão feio, mas todos ficam felizes quando estão no seu meio. Agora acertou! Enchei-o! Há um bicho que é bonito, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Há um bicho que é bonito, o cachorro. Há um bicho que é bonito, o cachorro. Há um bicho que é bonito, o cachorro.